Boa noite a todos vocês que estão chegando no nosso canal, tudo bem? Deluca Natal falando ao vivo aqui do nosso canal do Youtube Jurema com Axé Não se esqueça de dar seu like, seu joinha Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva Ative o sininho para que assim que eu estiver ao vivo Você possa receber a notificação e vir aqui conosco Ao vivo no nosso canal do Youtube Jurema com Axé Jurema é um pau encantador É um pau de ciência que todos querem saber Jurema é um pau encantador É um pau de ciência que todos querem saber Mas se você quer Jurema, eu dou Jurema a você Mas se você quer Jurema, eu dou Jurema a você Jurema é um pau encantador Jurema é um pau encantador É um pau de ciência que todos querem saber Mas se você quer Jurema, eu dou Jurema a você Jurema é um pau encantador Jurema é um pau encantador Jurema é um pau encantador Eu dou Jurema, eu dou Jurema a você E vamos começar nesta noite O nosso Tarot Cigano O que o Tarot tem a dizer para você nesta noite O nosso irmão Valdir Ferreira Pereira O que o Tarot tem a dizer para você nesta noite Meu irmão, estamos juntos Vamos buscar aqui uma orientação Do nosso Tarot Cigano Buscando as informações para lhe ajudar Na sua caminhada espiritual Maravilha Valdir Ferreira Pereira Primeira orientação espiritual O que o Tarot Cigano tem para você nesta noite Meu irmão, é muito importante a cada dia mais e mais Nós buscarmos, olha A espiritualidade A espiritualidade que te segue Que lhe acompanha Que lhe ajuda na sua caminhada espiritual É fundamental se conectar com o sagrado Porque a espiritualidade é aquela que dá equilíbrio Que dá condições de você estar aplicando as ações Que muitas das vezes a gente encontra dificuldades no nosso dia a dia Não conseguimos, muitas das vezes Colocar em prática tudo aquilo que a gente tem planejado Mas nesta noite a espiritualidade O nosso Tarot Cigano está falando para você Fortaleça a sua conexão com o sagrado Porque eles estão no seu caminho para lhe ajudar Na sua caminhada espiritual Viu nosso irmão Valdir? Não se esqueça Coloque sempre a espiritualidade na frente Porque, olha Muitas das vezes o inimigo quer atrapalhar a sua caminhada, meu irmão O inimigo muitas das vezes não fica satisfeito Em ver você crescendo Em ver você batalhando E isso muitas das vezes acaba desestruturando a nossa vida Porque é muita inveja Muita dificuldade Que muitas das vezes você está lutando e batalhando E as pessoas muitas das vezes começam a colocar barreiras Para você não atingir tudo aquilo que a espiritualidade tem para você Mas é nesses momentos, meu irmão Que você tem que estar se fortalecendo Na espiritualidade, no seu sagrado Porque eles estão aí ajudando Peça a espiritualidade que vá na sua frente Que tire os seus inimigos do seu caminho Para que eles não tenham a força contra você Para lhe prejudicar Mas a espiritualidade está aí na sua vida Para lhe aguardar Para lhe proteger E para lhe mostrar os caminhos necessários Para você atingir a sua vitória Viu, meu irmão? E não perca a sua esperança Por mais difícil que esteja a situação A espiritualidade está aí no seu caminho Para lhe ajudar na sua caminhada E na sua evolução espiritual Esse é o nosso irmão Valdir Perreira Pereira O que o Tarô Cigano tem para você nesta noite Não se esqueça de dar seu like Seu joinha Se você ainda não é inscrito no nosso canal do Youtube Jurema com Axé Se inscreva Ative o sininho Para que assim que eu estiver ao vivo Você receba a notificação E chegue aqui na frente Para receber as orientações do nosso Tarô Cigano Maravilha Michele Valadares Nossa irmã Michele Valadares O que o Tarô Cigano tem para você nesta noite? Minha irmã Vamos buscar uma palavra da espiritualidade Porque quando nós temos uma orientação da espiritualidade Eles vão lá buscar as informações E trazer para que nós possamos estar aplicando Por isso que é importante estar em sintonia A cada dia com o seu sagrado Viu minha irmã? Vamos lá Primeira palavra nesta noite O que o Tarô tem para você minha irmã? Vamos buscar É o nosso Tarô Cigano Conselho Espiritual Tarô Michele Valadares Minha irmã Olha aí A carta da contrariedade A carta da contrariedade Tem que buscar aí A orientação espiritual Porque muitas das vezes As pessoas não querem que você siga determinados caminhos Mas se o seu sagrado está com você Lhe mostrando o caminho na qual você deve estar seguindo Saiba ouvir Refletir E aplicar as ações que a espiritualidade estará dizendo para você Viu minha irmã? Porque é importante De nós estarmos em sintonia Quando nós estamos em sintonia com a nossa espiritualidade Quando nós estamos em sintonia com o nosso sagrado Eles vão lá na frente Correr caminho Correr gira Para nos ajudar Por isso que é importante você fortalecer a sua intimidade Junto ao seu sagrado Porque você sendo íntimo Você conversando ali Dizendo para a sua espiritualidade O que você pretende Onde quer chegar Eles vão lá lutar e batalhar por você E vão trazer as informações Para que você possa estar aplicando Porque é muito importante A espiritualidade vai lá Busca a informação Mas cabe a cada um de nós colocar em prática Viu nossa irmã Michele? Coloque em prática tudo aquilo que eles estiverem lhe falando E por mais difícil que seja a situação Saiba de uma coisa Olha, tenha esperança A espiritualidade está aí com você e por você Para lhe ajudar nessa sua caminhada Na sua evolução espiritual Viu minha irmã? Olha aí A carta da esperança Não perca a esperança Tenha fé a cada dia no seu sagrado Porque eles estarão correndo o mundo Para lhe ajudar na sua caminhada Viu minha irmã? Por mais perdas que você tenha tido A espiritualidade está com você e por você Eles têm a força para reconstituir Tudo aquilo que foi perdido Viu nossa irmã Michele? Estamos juntos Tenha fé Porque a espiritualidade está com você Não perca a sua esperança Eles estão aí correndo os caminhos Se fortaleça a sua intimidade junto ao seu sagrado Viu minha irmã? Estamos juntos Michele Valadares Muito boa noite Bibi Clara Estamos juntos É aqui no nosso canal do Youtube Jurema com Axé Estamos aqui firme e forte Buscando uma palavra Buscando uma orientação Todos aqueles que estão chegando Sejam bem-vindos ao nosso canal Jurema com Axé Muito boa noite a vocês Nossos irmãos e amigos Quero falar para vocês também Que agora nós temos o nosso site www.juremacomaxé.com.br Estamos disponibilizando diversos conteúdos Para lhe ajudar na sua evolução espiritual Viu meu irmão? Não se esqueça Olha, de dar seu like Seu joinha Se você ainda não é inscrito no nosso canal Jurema com Axé Se inscreva Ative o sininho Para que assim que eu estiver ao vivo Você receba a notificação E chega na frente Para receber uma orientação do nosso Tarô Cigano É o nosso conselho espiritual Tarô Natália Beatriz França de Lucena O que o Tarô tem para você Nesta noite Nossa irmã Natália Beatriz França de Lucena Ao vivo Tarô responde Nossa irmã Vamos que vamos Buscar uma orientação para a sua vida Nossa irmã Natália Primeira carta minha irmã Natália Beatriz Tudo na vida Tudo na vida minha irmã Nós temos que esperar Olha O tempo certo O tempo do sagrado A espiritualidade está aí Tudo tem o seu tempo Peça a espiritualidade Paciência Para entender O tempo que eles Estão determinando Porque eles estão lutando Batalhando Para lhe ajudar Porque muitas das vezes Nós gostaríamos que as coisas Acontecessem Na hora Sendo que a nossa espiritualidade Tem o tempo certo De nos entregar Porque o tempo nos prepara O tempo nos capacita Para nós alcançarmos Novos objetivos Novos planos Então peça a espiritualidade Paciência Para entender O tempo da espiritualidade Para a sua vida Viu minha irmã Estamos juntos E olha Aguarde a notícia Tudo tem o seu tempo E a espiritualidade está aí Buscando e trazendo Vai chegar a notícia No tempo certo Não no seu tempo Mas no tempo da espiritualidade Porque muitas das vezes Se as coisas Não chegarem No tempo certo Nós não estivermos Preparado Nós não Adquirimos O melhor Daquilo que está chegando Mas a espiritualidade Lhe orienta Nesta noite Viu nossa irmã Natália Olha Coragem Tenha coragem Para adotar As ações Os procedimentos Necessários Que a espiritualidade Estará trazendo Para você Viu minha irmã Saiba pedir A espiritualidade Me dê paciência Para que eu possa Atingir a cada dia Mais e mais Meus sonhos Os meus projetos Estamos juntos Natália Beatriz França Delucena Meu irmão Não se esqueça Minha irmã Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se ainda não é inscrito No nosso canal Jurema com Axé Se inscreva Ative o sininho Para que assim Que nós estivermos Ao vivo Você receba Notificação E olha Chega na frente Para receber Uma orientação Aqui do nosso Tarou Maravilha Laura Lacerda Laura Lacerda O que o Tarou Cigano Tem para você Nesta noite Nossa irmã Laura Lacerda Vamos lá Vamos verificar O que o Tarou Cigano Tem para você Nesta noite Tarou Responde Ao vivo Aqui no nosso Canal do Youtube Jurema Jurema Com Axé Maravilha Minha irmã Tenha fé Porque a espiritualidade Está aí no seu caminho Para lhe ajudar A corrigir Viu minha irmã A espiritualidade Está aí no seu caminho Para lhe ajudar Na sua caminhada Por mais difícil Que tenha sido Por maior Que tenha sido As barreiras Mas lembre-se De uma coisa O sagrado É com você E por você Para lhe ajudar Na sua caminhada E na sua evolução Espiritual Viu minha irmã E aguarde Olha A carta da viagem A carta da viagem Novos caminhos Novas possibilidades Eles estarão Trazendo aí Para a sua vida Porque quando a gente Está ali em sintonia Com a espiritualidade Buscando Nos pés ali Tendo a fé No sagrado Eles vão correr Caminho Para abrir Os caminhos E lhe mostrar Novos caminhos Por isso que é importante De nós termos A nossa intimidade Com o sagrado Porque quando a gente Está ali Buscando a espiritualidade Colocando nas mãos Do sagrado Eles lutam Corre atrás Ali dos seus sonhos Das suas metas Seus objetivos E vai abrir E entrega Nas suas mãos Mas é necessário Você fortalecer A cada dia Mais e mais Essa conexão Com o sagrado Viu meu irmão Porque eles estão aí Para lhe ajudar Por mais difícil Que tenha sido O seu caminho Eles estão aí A carta da mulher Lhe mostrando Lhe intuindo Todas as suas Novas ações E muitas das vezes Você olha E vai ver E vem na mente Vá por aqui É a espiritualidade Que está aí Lhe ajudando E lhe orientando No seu caminhar Fortaleça a cada dia Essa conexão Com o seu sagrado Pedindo a eles Pedindo a eles Para ir sempre Na frente Abrir os caminhos Porque quando a espiritualidade Luta por você Eles trazem Novas possibilidades Por isso que é importante Você ter Essa sintonia Junto ao seu sagrado Viu meu irmão Estamos juntos Laura Lacerda Maravilha Esse é o nosso Tarô cigano Conselho espiritual Tarô Aqui no nosso canal Do Youtube Jurema com Axé Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se ainda não é inscrito No nosso canal Jurema com Axé Se inscreva Ative o sininho Para que assim Que eu estiver ao vivo Você receba Notificação Chega na frente Para receber As orientações Do nosso Tarô cigano E nós agora Estamos também Com o nosso site www.juremacomaxé.com.br Estamos disponibilizando Diversos conteúdos Ali ó Para lhe ajudar Na sua caminhada E evolução espiritual Maravilha Vamos lá Marina Nascimento Nossa irmã Marina Nascimento O que o Tarô Tem para você Tem para você Nesta noite Marina Nascimento Conselho espiritual Tarô Responde ao vivo Agora Maravilha Vamos lá Nossa irmã Marina Nascimento Uma palavra Um conselho Faz toda a diferença Na hora da decisão E olha E olha minha irmã A carta da mudança Tem mudanças acontecendo E para acontecer Na sua vida É importante Viu minha irmã Que todas as mudanças Tem que pedir sempre A espiritualidade Que nos dê a capacidade De nos adaptarmos As mudanças Para que a gente Possa estar Aplicando A ação Nesse novo Cenário Porque todas as mudanças Requer também Uma mudança Interna Por isso Que é importante Essa sintonia Com o sagrado Pedindo a espiritualidade Que traga Essa adaptação Essa adaptabilidade Com essa nova Situação Que está acontecendo Na sua vida Porque muitas das vezes É difícil De nós nos adaptarmos As coisas começam a mudar Mas é por isso Que é importante De ter A espiritualidade Lhe ajudando A se adaptar O mais rápido possível E A alcançar Tudo aquilo Que a espiritualidade Tem reservado Para a sua vida Viu nossa irmã Vamos lá Buscando E olha Por isso É importante Quando você Busca Do seu sagrado Essa adaptabilidade A gente tem que ter Ó A fidelidade Porque eles vão Correr mundo Eles vão correr Caminho Correr gira Para lhe ajudar Na sua evolução Espiritual Por mais difícil Marina Que esteja O caminho Lembre-se Que a espiritualidade Está com você E é importante De você ser ali Fiel ao seu sagrado Junto ali Está difícil Mas fale com eles Fortalecer Sua intimidade Pedir a eles Me mostre As ações Que eu tenho Que estar Aplicando Porque eles Correm os caminhos Busca As informações Porque quando você É fiel O sagrado É com você E por você Porque eles Vão lá Trazem as mudanças E cabe a cada um Viu Marina Colocar em prática Porque a espiritualidade Vai Corre caminho Traz a informação Se a gente Não colocar em prática As coisas Não acontecem E aí a gente Não consegue Atingir Tudo aquilo Que a espiritualidade Tem reservado Para você Mas nesta noite Nós estamos aqui E o tarô cigano Está indo buscar A informação Para lhe ajudar A conseguir E olha Essa é a sua Virtude Porque a mulher Virtuosa Luta Batalha Pelos seus sonhos Pelas suas metas Pelos seus objetivos E nesta noite Minha irmã Peça a espiritualidade Me ajude A me adaptar A esse novo cenário Que está se formando Na minha vida E aí com certeza Muitas coisas Virão Para a sua vida De bom Tá bom? Estamos juntos Marina Nascimento Esse é o nosso Tarô cigano Conselho espiritual Tarô O que o tarô Tem para você? Tarô responde Ao vivo Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se você ainda Não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para que assim Que eu estiver ao vivo Você receba Notificação E chega aqui na frente Para receber Uma palavra Do nosso Tarô cigano Conselho espiritual Tarô Érica Ferreira Boa noite Érica Estamos juntos Vamos lá O que o tarô Tem para você Nesta noite Nossa irmã Érica Vamos buscar Uma palavra Uma orientação Qual é o caminho Que a espiritualidade Que o tarô Cigano Nesta noite Estará mostrando Para que você Possa estar Aplicando Nossa irmã Érica Ferreira Correia Correia Esse é o nosso Tarô Cigano Conselho espiritual Tarô Minha irmã É importante De nós estarmos Em sintonia Sempre com o nosso Sagrado Por que eles Olham lá na frente Eles tem Essa visão De longo alcance De tudo aquilo Que está para acontecer E é necessário Minha irmã Você está Em sintonia De você estar Atenta A tudo aquilo Que o sagrado Tem falado Para você Colocar em prática Porque a espiritualidade Não quer que seus projetos Morram Minha irmã A carta da morte A espiritualidade Quer que você Vença E essa carta Surge o alerta De você saber Ouvir Meditar E aplicar Todas as ações Que a espiritualidade Estará Trazendo Para a sua vida Porque muitas das vezes Se nós Aplicarmos Determinadas ações Não ouvindo O sagrado Todos os nossos Planos Acabam morrendo Todos os nossos Planos Acabam Caindo por terra Mas o tarô cigano Nessa noite Está aqui Para lhe ajudar Nossa irmã Viu Érica Coloque em prática Ouça o sagrado Vai dormir Coloque lá Sua pedra De ametista No seu travesseiro Pedindo a espiritualidade Me dê bons sonhos E me mostre Os caminhos Que eu devo seguir Sua pedra Viu Minha irmã Érica Compre a pedra De ametista E coloque aí No seu travesseiro Vai dormir Peça Me mostre Os caminhos E a espiritualidade Vai estar lhe mostrando Novos caminhos Novas possibilidades Porque Eles não querem Que seus projetos Morram Por isso Que é importante Nós termos Uma orientação Espiritual Do nosso tarô Viu Nossa Érica E vamos lá A espiritualidade Está aí Minha irmã No seu caminho Para lhe ajudar Na sua evolução Eles estão aí Para lhe ajudar A ver os seus projetos Crescerem Os seus projetos Darem vida Porque onde tem A espiritualidade Se você está Em sintonia Com o teu sagrado Onde tem Essa Conexão Com o sagrado Eles transformam A morte Em vida Eles Vão no caminho Vão buscar Novas possibilidades E trazer Para a sua vida Mas lembrando Minha irmã Cabe a você Aplicar E ó Seja fiel A carta da fidelidade Se você For fiel Eles serão Fiel Para com você Para lhe ajudar Para lhe mostrar Novos caminhos Novas ações Para que os seus projetos Não venham a morrer A espiritualidade Está aí Para lhe ajudar Para trazer Novas possibilidades E é importante De nós Termos Uma orientação Espiritual Do nosso tarô Agora Cabe a você Minha irmã Colocar em prática Viu Érica A espiritualidade Está aí Para lhe ajudar Agora Cabe a você Executar As ações Tendo fé Sendo fiel Porque eles Têm tudo aí Para Te levantar Para novos rumos Novas possibilidades E novos caminhos Estamos juntos Maravilha Nossa irmã Érica Muito boa noite Boa noite Bruno Luiz Tudo bem Boa noite Júlio Cândido Boa noite Roberta Xavier Estamos aqui Anotando Aqui no nosso canal Do Youtube Jurema Com Axé Porque aqui Fica melhor Para eu poder Estar aqui Conversando Com os nossos Irmãos E vocês Venham para a gente Venham conosco Estamos juntos É Tarot Cigano É Tarot Cigano É Jurema Com Axé Aqui no Youtube Maravilha Vamos lá Xauan Xauan Silva Maravilha Vamos lá O que o Tarot Cigano Tem para você Nesta noite Meu irmão Esse é o nosso Tarot Cigano Buscando sempre Uma palavra Uma orientação Espiritual Porque é importante Na nossa caminhada Nós termos Uma palavra E o Tarot Cigano Está aí Para nos ajudar Porque quando a gente Tem a espiritualidade Traz equilíbrio E a gente consegue Tomar as ações Necessárias Porque a espiritualidade Vai lá Buscar informações Traz para cá E a gente está aqui Para lhe ajudar Viu Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se você ainda Não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para que mais pessoas Possam estar Também Olha Compartilhando aí Com esses nossos momentos E receber Uma palavra Do nosso Tarot Cigano Maravilha Vamos lá Estamos juntos Xauan Silva Xauan Silva O que o Tarot Cigano Meu irmão Tem para você Olha aí A carta da virtude É importante É importante Meu irmão A carta da virtude Pedir a espiritualidade A cada dia Mais e mais Essa visão espiritual Porque quando a gente Tem essa visão espiritual A gente consegue Enxergar aquilo Que nem todas as pessoas Conseguem enxergar Para você Meu irmão Essa pedra É a pedra Ametista Olha Coloque Deite na sua cama Coloque a pedra De ametista Nessa parte E fique lá Deitado Pedindo A espiritualidade Que lhe mostre Novos caminhos Que lhe mostre Novas ações E que eles Possam Meu irmão Te levar Para a escola De aprendizado Viu Xauan Peça a espiritualidade Que lhe leve Para a escola De aprendizado Eles tem muitas Informações Para passar Para você E é importante Você ter Esse momento Porque quando Você reflete Quando você Coloca esse momento Para o seu sagrado Eles vêm Com as informações Para lhe ajudar Por isso Que é importante Essa sintonia Junto ao sagrado Olha aí A carta do homem Vindo para lhe ajudar Nessa sua caminhada A espiritualidade Está aí Porque você Colocando a pedra De ametista Aqui Deitando na sua cama E mentalizando Os seus objetivos Eles vão lá Buscar as informações Levar você Para novos planos E você Terá uma visão Muito maior Do que você Tem hoje Tudo tem um início E o tarô cigano Está orientando Mostrando Novas possibilidades Mostrando Novos caminhos E é o equilíbrio Necessário Para que a gente Possa estar crescendo E evoluindo No nosso sagrado Mas para isso Meu irmão É necessário Nós termos Muita cautela Em todos Os nossos procedimentos Por isso Que é importante De você Estar aplicando Esta ação De colocar O cristal Porque eles Estarão E mostrando Mostrando Todas as ações Todos os cuidados Que você Tem que ter Na sua caminhada E na sua Evolução espiritual Viu meu irmão Estamos juntos Xauan Silva Maravilha Vamos que vamos Que é vida que segue Muito boa noite Júlio Cândido Roberta Estamos juntos Aqui no nosso canal Do Youtube Jurema com Axé E hoje é dia Do nosso tarô cigano Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se ainda não é inscrito Nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para que assim Que nós estivermos Ao vivo Você receba Notificação Chega na frente Para receber Uma palavra Uma orientação Do nosso Tarô cigano E agora Nós temos também O nosso site www.juremacomaxé.com.br Estamos colocando Diversos conteúdos Para lhe ajudar Na sua evolução espiritual Maravilha Cremio da Silva Vamos lá Ana Cristina Santos Silva O que o tarô Tem para você Nesta noite Nossa irmã Vamos buscar Uma palavra Uma orientação Do nosso sagrado Ana Cristina Santos Silva O que o tarô Tem para você Nesta noite Esse é o nosso Conselho espiritual Tarô cigano Vamos que vamos É a espiritualidade Nos ajudando Nos orientando E trazendo As informações Para que nós Possamos estar Aplicando No nosso dia a dia Na nossa vida Ana Cristina Santos Silva Olha minha irmã Muita inveja Sobre a sua vida Viu minha irmã Olha aí A carta da inveja É importante É importante Minha irmã Pedir a espiritualidade Que lhe brinde Com a proteção Com o manto Da proteção Aqui no nosso canal Depois você Assim que acabar O nosso tarô Nós temos uma Preliste de banho Viu minha irmã Tome o banho De descarrego Lá eu mostro Direitinho as ervas Que você tem que estar Utilizando neste banho Viu Banho de descarrego Lembrando do ombro Para baixo Quando estiver Jogando aquela água Peça a espiritualidade Para tirar toda A energia De inveja Porque muitas das vezes Essa energia Acaba atrapalhando A gente tem Muitas das vezes Nossos sonhos Nossos projetos Luta E chega no meio Tudo vai por água abaixo É muitas das vezes Essa energia Que acaba atrapalhando De você estar atingindo Novos planos Novas possibilidades Mas nesta noite O tarô cigano Está aí para lhe ajudar Lhe mostrar O que você deve fazer Para que você possa Atingir O seu projeto Seus planos Viu minha irmã Não esqueça Banho de descarrego É do ombro Para baixo Nós temos uma Preliste aqui No nosso canal Jurema com axé Só de banho Veja lá Depois que acabar O nosso tarô Esse banho de descarrego Aplique É importante Nós ouvirmos Nós refletirmos De nós aplicarmos As ações Que a espiritualidade Tem para a nossa vida Porque aqui No nosso canal Jurema com axé Nós estamos aqui Para lhe ajudar A cada dia Mais e mais A fortalecer A sua conectividade Com a espiritualidade Olha aí A carta da contrariedade Minha irmã Muitas das vezes As pessoas querem Que você vá Para determinados caminhos Mas lembre-se Siga o caminho Que o seu sagrado Estiver lhe mostrando Porque a espiritualidade Vai lá correr caminho Vai lá correr mundo E ela está aí Para lhe ajudar Na sua evolução espiritual Porque as pessoas Só enxergam O hoje O aqui e agora Mas a espiritualidade É aquela que vai lá longe Buscar as ações E trazer tudo aquilo Que estiver no seu caminho E quando você está Em sintonia Com o seu sagrado Olha A carta dos negócios Eles estruturam A sua vida Para que você possa Atingir A cada dia Mais e mais Novos sonhos Novos objetivos Fortaleça Minha irmã Tome esse banho De descarrego Depois de acabar Aqui o nosso tarô Vá lá Veja as ervas E coloque em prática A espiritualidade Está aí Para lhe ajudar E nós também Estamos aqui Para lhe ajudar A cada dia Mais e mais Esse é o nosso Tarô cigano Maravilha E vamos que vamos É o nosso Tarô cigano Conselho Espiritual Ana Cristina Santos Muito boa noite Nossos irmãos e amigos Que estão chegando No nosso canal Do Youtube Jurema Com Axé Muito obrigado Pela sua companhia Compartilhem Suas redes sociais Para que mais pessoas Possam ter acesso A uma orientação Espiritual Nesta noite Vamos que vamos Maria Silvana Teixeira Silva Boa noite Maria Silvana Teixeira Silva Júlio Cândido É aqui no nosso Canal do Youtube Jurema Com Axé Estamos anotando Os nomes Maravilha Vamos que vamos Buscar uma palavra Uma orientação Do nosso Tarô cigano Olha aí Minha irmã Aguarde a notícia Viu Tem notícia Chegando E a espiritualidade Viu Está buscando Maria Silvana Teixeira Aguarde aí Porque aquilo Que você está Esperando Está para chegar A espiritualidade Tem visto A sua tristeza Muitas das vezes As pessoas Só olham Ao externo Vê as pessoas Sorrindo Mas a espiritualidade É aquela Que conhece A fundo Onde ninguém Está vendo O sagrado Me vê Mas eles estão Em todos os momentos Com você Maria Silvana Nos momentos De tristeza Para lhe dizer Nós vamos Conseguir Superar E nos momentos De alegria Falar Eu te falei Que nós Iamos conseguir Porque a espiritualidade Está aí A espiritualidade Não lhe abandona Está difícil Fica ali Nos pés Da espiritualidade Pedindo a eles Uma palavra Uma orientação Pedindo a eles Que vá Sempre na sua Frente Abrir os caminhos Minha irmã Utilize O incenso De alfazema O incenso De alfazema Aqui na nossa Na nossa playlist Nós temos O incenso De alfazema Eu mostro A aplicando Minha irmã Na sua vida O que nós Estamos aqui Para lhe ajudar A cada dia Mais e mais A atingir Suas metas Seus sonhos E seus projetos Então coloque Em prática Incenso De alfazema Em você E na sua Casa Para que a espiritualidade Possa Abrir os caminhos E você Transmutar A atual Situação E creia Que a mensagem Que você Está esperando Vai chegar Coloque Em prática Coloca Em prática Que tudo Vai dar certo Porque quando A espiritualidade Está ali As coisas Acontecem Estamos juntos Viu Nossa irmã Maria Silvana Boa noite Roberta Estamos anotando Aqui no nosso Canal do Youtube Jurema Com Axé Maravilha Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se você ainda Não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para que assim Que nós estivermos Ao vivo Você receba A notificação Olha Chega na frente Para receber Uma orientação Do nosso Tarot Cigano Maravilha E nós estamos Agora com o nosso Site www.juremacomaxé www.juremacomaxé.com.br Estamos colocando Diversos conteúdos Para lhe ajudar No seu crescimento espiritual Boa noite Leo Souza Estamos juntos Maravilha Vamos que vamos Miriam Aparecida Miriam Aparecida Estamos Vamos que vamos Vamos buscar As orientações Aqui que a espiritualidade Tem para vocês Roberta Estamos juntos Emprego Olha Nós temos aqui No canal Jurema com Axé Um banho de abertura De emprego O rio gente Abrir caminho A espiritualidade Está aí E tomar um banho Faz muito bem Para nosso Nosso dia a dia Porque nós sabemos Que as ervas Nos fortalecem Junto ao sagrado Nosso campo-aulo Então Aplique Nós temos aqui No nosso canal Do YouTube Banho para abertura De caminhos Depois Roberta Que acabar O nosso tarot Você Dê um pulinho lá Assiste Coloque em prática Estamos juntos E ó Fé na espiritualidade Porque eles Abrem os caminhos Tá bom Estamos juntos Miriam Aparecida Miriam Aparecida O que o tarot Tem para você Nesta noite Minha irmã Vamos que vamos Buscando uma palavra Uma orientação Do nosso sagrado O que o tarot Tem para você Nesta noite Nossa irmã Miriam Aparecida Minha irmã É fundamental Para o nosso Crescimento espiritual Nós nos fortalecemos Nós nos fortalecemos Aí a carta Da espiritualidade Para superar As dificuldades Para ter equilíbrio É importante Minha irmã Se conectar Com o sagrado Tá aí a resposta Na qual você colocou Aí Nossa irmã Miriam É de ordem espiritual Minha irmã Mas para isso É importante Que você se conectar A cada dia Com a espiritualidade Nós temos aqui Minha irmã O que que acontece Muitas das vezes Há determinadas energias Que estão ao nosso redor E acaba Interferindo No nosso dia a dia E por isso Que é importante De nós Estarmos Tomando nossos banhos Pedindo a espiritualidade Que fortaleça No seu caso Nossa irmã Miriam Depois que acabar O nosso tarô Tem aqui O banho de descarrego Você vai tomar os dois Primeiro Banho de descarrego Depois O banho De abertura de caminho Banho da paz interior Viu minha irmã Vai lhe trazer Essa sintonia Com licença gente Esse banho de paz interior Eu explico direitinho Todas as ervas E a forma de Aplicar Viu minha irmã Miriam É de ordem espiritual Esse seu caso Mas você vai aplicar isso Na sua vida E a espiritualidade Vai lhe dar A paz Na qual você está Precisando E aqui nós temos É através Desses banhos Você aplicando A espiritualidade Vai lhe trazer A paz E o equilíbrio Novamente E é fundamental Você se conectar A cada dia Com o seu sagrado Com a sua espiritualidade Porque são eles Que protege São eles Que vão na frente São eles Que quebram As demandas São eles Que vão lá Lhe defender Por isso A carta Da espiritualidade Quem tem espiritualidade Tem que cuidar Cuide bem Do seu sagrado Que o seu sagrado Cuidará bem De você Viu nossa irmã Miriam Olha aí A carta do caminho Eles estão No seu caminho Por isso Que é importante Minha irmã Fortalecer Essa conexão Junto ao seu sagrado A espiritualidade Está aí Quando se Distancia Dá Esses problemas Mas esses banhos Que você vai estar Tomando Vão lhe ajudar A se conectar E a trazer Essa paz interior Aí pra você Viu nossa irmã Miriam Aparecida Olha aí Minha irmã A carta da fidelidade E seja Fiel Ao seu sagrado Seu caminho É de espiritualidade Cabe a você Ouvir Meditar E aplicar As ações Necessárias Para que você Possa Cada dia Estar em equilíbrio Junto ao seu sagrado Viu nossa irmã Miriam Aparecida Aparecida Estamos juntos Esse é o nosso Tarot Cigano Aqui do nosso canal Do Youtube Jurema Com Axé Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se você ainda Não é inscrito No nosso canal Jurema Com Axé Se inscreva Ative o sininho Para que assim que eu estiver Ao vivo Você receba A notificação Chega na frente E recebe Uma palavra Do nosso Tarot Cigano Maravilha E nós estamos Agora com o nosso Site www.juremacomaxé.com.br Temos lá Diversos conteúdos Que estarão Ali Para lhe ajudar No seu crescimento Espiritual Maravilha Vamos que vamos É o nosso Tarot Cigano Jurema Com Axé Alexandra Vamos juntos Vamos buscar O que é espiritualidade Viu Alexandra Andrade Tem para você Nesta noite O que o Tarot Tem para você Nesta noite Vamos que vamos Buscar uma orientação Uma palavra Para a sua vida O que o Tarot Tem para você Nesta noite Primeira carta Muita cautela Viu Alexandra Muita cautela Nos procedimentos Porque a espiritualidade Está aí Para nos alertar Peça a eles Para lhe mostrarem Os caminhos Mostrar os procedimentos Na qual é necessário Estar aplicando Estar aplicando Porque uma carta De cautela É uma carta Que você tem que Prestar atenção Principalmente ligada A sua família Viu minha irmã Principalmente ligada A família Peça a espiritualidade Para blindar A sua família Peça a espiritualidade Para que a cada dia Para que a cada dia Possa lhe mostrar E lhe dizer As ações Que devem estar sendo Aplicados Para que possa A cada dia Ter uma família Equilibrada Em harmonia Que nada Venha desestruturar A sua família Para isso Minha irmã Aguarde Que a espiritualidade Vai lhe trazer A notícia Necessária Para que você Possa estar Aplicando Viu Estamos juntos Nossa irmã Alexandra Andrade Esse é o nosso Tarô cigano Conselho espiritual Altarô Jurema É um pau Encantador É um pau De ciência Que todos Querem saber Jurema É um pau Encantador É um pau De ciência E todos Querem saber Mas se você É Jurema Jurema Eu dou Jurema A você Mas se você É Jurema Jurema Eu dou Jurema A você Jurema É um pau É um pau Encantador É um pau É um pau De ciência Que todos Querem saber Mas se você É Jurema Jurema Eu dou Jurema A você Mas se você É Jurema 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 Eu dou Jurema A você Jurema É um pau Encantador É um pau De ciência Jurema 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 É um pau É um pau Encantador É um pau É um pau De ciência Jurema E todos Todos querem Saber Mas se você É Jurema Eu dou Jurema A você E vamos lá Vamos buscar Uma orientação Espiritual Maria Socorro Valadares Maria do Socorro O que o tarô Cigano Tem para você Nesta noite Minha irmã Vamos buscar Uma orientação Uma palavra Do nosso tarô Cigano Porque é importante Nós termos E ouvirmos A espiritualidade Porque eles vão lá Buscar as informações Para que nós Possamos estar Aplicando Na nossa vida No nosso dia a dia E isso nos ajuda Porque quando nós Temos uma orientação Espiritual A gente consegue Enxergar Novas Possibilidades E o que o tarô Cigano Tem para você Nesta noite Maria do Socorro Valadares Vamos que vamos Buscar O que o tarô Responde Para você Ao vivo Nesta noite Maria do Socorro Valadares Minha irmã O caminho De glória Olha aí Coisa boa O caminho De glória Chegando Chegando Na sua vida É importante Continuar A entregar Nas mãos Da espiritualidade Porque eles Estão aí Para trazer A glória Para a sua vida Por isso Por isso que é importante Essa sintonia Junto ao sagrado A espiritualidade Corre mundo Corre caminhos E traz A glória Na sua vida Por isso que é importante Fortalecer Fortalecer Essa conexão Porque olha A mulher virtuosa A carta da virtude Edifica a sua casa Com muita tranquilidade Com muita harmonia Com muita sabedoria Por isso que é importante Porque para se atingir A glória É necessário Estão aí Para lhe ajudar Para lhe mostrar O caminho De glória Na sua vida Mas nós sabemos Que para nós Atingirmos O caminho De glória É necessário Olha minha irmã Ter cautela Pedir a espiritualidade Que lhe mostre Quem é quem Lhe mostre A verdade Porque muitas das vezes Quando a gente Está crescendo E evoluindo Causa Muitas invejas E muitas das vezes Isso acaba Atrapalhando Então é importante Minha irmã Peça a espiritualidade Me mostre Quem é quem E eles estarão Lhe mostrando E lhe dando As ações Necessárias Para que esse Caminho de glória Chegue a cada dia Sobre a sua vida Viu nossa irmã Estamos juntos Maria do Socorro Esse é o nosso Tarô Cigano Conselho espiritual Boa noite Rosângela Boa noite Sofia Luz Tudo bem Estamos juntos Boa noite Emily Estamos juntos Aqui no nosso canal Do Youtube Jurema com Axé Estou anotando O nome dos nossos irmãos Para buscar Uma palavra Uma resposta Ao vivo Do nosso Tarô Cigano Para lhe ajudar Para lhe ajudar Na sua caminhada Rosângela Soares De Oliveira De Lima Maravilha Vamos que vamos O que o Tarô Cigano Tem para você Nesta noite Minha irmã É importante De nós pedirmos A cada dia Mais e mais Que a espiritualidade Nos guarda Porque muitas das vezes Olha a carta do inimigo Querendo atrapalhar A sua caminhada Minha irmã É importante Peça a espiritualidade Para ir na sua frente Tirar os seus inimigos Do seu caminho Que eles não tenham força Para lhe atingir Por isso que é importante De nós termos Uma orientação espiritual Nós termos Uma palavra Do nosso sagrado Porque As pessoas Muitas das vezes Batem ali Nas suas costas Mas por trás Estão tramando Determinadas coisas Para lhe prejudicar Mas nesta noite Viu Rosângela A espiritualidade Está aí Lhe orientando As ações Dos procedimentos Peça a espiritualidade Para ir na sua frente Abrindo os caminhos E que ela possa Lhe mostrar Quem é quem Que as pessoas A gente Muitas das vezes Só conhece por fora Mas a espiritualidade Conhece por dentro Porque Esses inimigos Estão muitas das vezes Nos nossos caminhos E eles ficam Tramando Determinadas ações Que podem ocasionar A morte Dos nossos sonhos A carta da morte A morte Dos nossos projetos Minha irmã É necessário Muita cautela Peça a espiritualidade Para lhe blindar Que os seus inimigos Não tenham força Contra você Mas que a espiritualidade Possa ir na frente Para lhe defender Porque muitas das vezes A gente vê tudo É aquilo que Muitas das vezes Foi plantado Indo por água abaixo Mas é nessa hora Que a gente tem que Pedir um grito De misericórdia Junto a nossa Espiritualidade Pedir a eles Vá na frente Meu povo Vá me proteger Dos meus inimigos Que eles Que eles não Tenham forças Para destruir Seus sonhos Destruir Seus projetos Porque você Tem a espiritualidade Para lhe ajudar E muitas das vezes É necessário Que nós Falamos Tem que falar Espiritualidade Meu povo Vá na minha frente Os inimigos Querem atrapalhar Meus sonhos Os inimigos Querem atrapalhar Meus projetos Mas maior É a espiritualidade Que está com você Para lhe ajudar Na sua evolução E no seu crescimento Os seus projetos Têm que dar frutos Os seus inimigos Não podem prevalecer Sobre você Minha irmã Por isso Peça A espiritualidade Que vá na frente Lhe protegendo Porque é a virtude Que é a virtude Da espiritualidade Que a força Da espiritualidade Possa ir na frente Para lhe guardar Lhe proteger E lhe defender Dos seus inimigos Porque nós sabemos Que muitas das vezes Quando a gente tem Os nossos planos Os nossos sonhos E os nossos projetos Isso acaba Atrapalhando A nossa evolução Fique firme e forte Viu Rosângela Se conecte com o sagrado Pedindo a eles Vá na minha frente Me defenda Me guarda Me protege Me mostre Quem é quem Estamos juntos Rosângela Soares De Oliveira Lima Esse é o nosso Tarô Cigano Conselho espiritual Tarô Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para que assim que eu estiver Ao vivo Você receba a notificação E chegue aqui na frente Para receber uma orientação Do nosso Tarô Cigano É Jurema Com Axé Maravilha Estamos juntos Muito boa noite A todos os nossos irmãos E amigos Que estão chegando Boa noite Erika Raquel Selene Raquel Black Boa noite Xauan Estamos juntos Esse é o nosso Emily Boa noite Mia Mia Nós temos aqui Na nossa playlist Na nossa playlist Tem os banhos Tá Que você pode Assim que terminar Aqui o nosso canal Nosso tarô Você vai lá na nossa playlist E veja direitinho Que tem um banho Descarregular E mostra direitinho As ervas Na qual você tem Que está aplicando Na sua vida Viu Rosângela Estamos juntos Viu Esse é o nosso tarô Taís Boa noite Gente Por hoje Estou encerrando Aqui o nosso Tarô Cigano Eu espero Nas próximas vezes Contar com a sua Companhia Estamos juntos Na nossa caminhada E evolução espiritual E eu gostaria De saber de você O que você está achando Do nosso tarô cigano Do nosso canal Jurema com Axé Estamos com o site Agora Visita lá Que tem muitos conteúdos Que nós estamos disponibilizando É www.juremacomaxé.com.br Muito obrigado Pela sua companhia Eu espero contar com vocês Nas nossas próximas lives Jurema Com Axé Tchau 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 Tchau